Olá pessoal, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Gente, o vídeo de hoje está fantástico, hoje eu vim aqui tirar dúvidas sobre o kefir de leite, isso mesmo. Então, tá imperdível o vídeo de hoje, mas antes de passar essa maravilha pra vocês, deixa eu me apresentar, quem está chegando agora no canal e ainda não me conhece. Muito prazer, eu sou a Ivanise Dionísio, meu canal fala tudo sobre probióticos, também dou dicas de saúde, de beleza e de bem-estar. Então, se você está procurando um estilo de vida mais saudável, a partir de alimentação natural e probiótica, pode ficar aqui comigo, você chegou no lugar certo. Já aproveita e entra se inscrevendo, é só clicar no botãozinho vermelho escrito inscrever-se, vai aparecer o sininho escrito todos, aperta nesse sininho escrito todos, pois assim, todos os dias que eu postar vídeo, o YouTube já vai avisar vocês e todos os dias agora, de segunda a sexta, temos aqui uma novidade pra vocês, combinado? Bom, então, se quiser já pode deixar aquele joinha na confiança, tá certo? Bora lá! Bom, pessoal, então antes de passar pra vocês quais são as maiores mentiras que vocês já ouviram sobre o kefir, né? Os mitos, antes deixa eu falar um pouquinho sobre o kefir, né? Muita gente chegando agora, neste mundo fantástico que é o mundo dos probióticos, chegando agora no canal e ainda não sabe o que é kefir. Gente, kefir são esses grãos, são bactérias do bem, são probióticos, que se alimentam da lactose do leite e formam, gente, um delicioso iogurte de kefir. E olha, ele não é só delicioso, não, ele é tudo de bom pra nossa saúde. Eu vou te passar agora alguns dos benefícios que ele traz pra nossa saúde, tá? Pra quem não sabe ainda, então, como eu falei, ele é um probiótico. Por ser um probiótico, ele aumenta a imunidade, regula toda a flora intestinal. Eu sempre falo aqui no canal que nosso intestino é nosso segundo cérebro, gente. E 80% da serotonina, que é o hormônio da felicidade, é produzida no nosso intestino. Então, é importantíssimo que ele esteja bem equilibrado, bem nutrido pelo kefir, né? Por esse probiótico maravilhoso. Ele é fundamental pra saúde do nosso intestino, mas ele tem vários outros benefícios, tá? Ele combate a azia, impede a proliferação de bactérias ruins no intestino, né? Trata os problemas intestinais, como diarreia, constipação, prisão de ventre, colite, doença de Crohn. Ele auxilia no combate, no tratamento de combate ao câncer. Ele trata candidíase, gente. Você que tem muita candidíase de repetição, não sabe mais o que fazer, experimenta tomar o iogurte de kefir. Infecção de urinária é o mesmo esquema. Todo dia, todo mês tem infecção de urina, né? Infecção urinária. Não passa. Tem com frequência e não passa com antibiótico. Passa, volta. Experimenta também fazer uso desse probiótico, que você vai ver a diferença. Bom, ele ajuda na prevenção de obesidade, mas ele também ajuda no processo de emagrecimento, tá? Ele ajuda no colesterol também, na hipertensão. Ele, como eu falei, aumenta a imunidade. Ele ajuda na absorção de vitaminas, nutrientes em geral. Ele aumenta a produção das células de defesa do nosso organismo, que chama macrófagos. Então, ele é tudo de bom, tá? Ajuda na saúde mental, gente. Melhora o humor, estresse, ansiedade. Ele é ótimo pro sono, né? Você tomar um copo desse orgulho antes de dormir, meia hora antes de dormir, você tem um sono maravilhoso. Então, ele é excelente pra... Ele é amigo da mulher, né? Ele é excelente também pra quem tem depressão, pra quem tá entrando na menopausa, pra quem já... Na pré-menopausa, pra quem já está na menopausa. Ele é um ótimo aliado pra prevenção e no tratamento também de doenças neurológicas. Principalmente o mal de Alzheimer, gente. Então, ele é um poderoso antioxidante, como eu já falei, e trata vários distúrbios alérgicos, gente. Trata sinusite, renite, asma. Enfim, gente. Ele é tudo de bom pra nossa saúde, tá? Então, se você não tem, você entendeu que você precisa ter esse probiótico na sua casa, na sua mesa, né? Dá pra fazer várias receitas com ele. Se você não tem na região onde você mora, eu mando para todo o Brasil. Aí você entra em contato pelo WhatsApp. Manda a mensagem do WhatsApp que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Bom, então vamos lá, né? Três mentiras que já te contaram, que já te fizeram acreditar sobre o kefir, né? É a primeira delas. Se é necessário lavar grãos. Tem muita gente que fala que tem que lavar o kefir. Gente, então eu vou falar que é mito, é mentira, né? Não vou falar mentira, mentira é uma palavra feia. É mito, né? A pessoa está enganada, porque kefir não se lava. Nem o de leite, nem o de água. Se você começar a lavar o kefir, você vai tirar o kefirã. Kefirã é o que alerta, que garante que os seus grãos estão saudáveis. Que é aquela baba, quanto mais babento, mais saudável ele está, chama kefirã. E esse kefirã, além de falar para você que o seu kefir está saudável, ele vai deixar você mais saudável. Ele é ótimo aliado contra o câncer, tá? Então não se lava. Kefir não pode lavar. Então se as pessoas falam que lava kefir de leite ou até mesmo kefir de água, é mentira. Elas podem até lavar, mas kefir não se lava. Ainda mais tratando-se de bactérias. Então bactérias não se lavam, tá? Uma segunda mentira que contam sobre o kefir. Na verdade é um mito, né? Que muita gente fala que o armazenamento durante a fermentação deve ser feito em armários fechados e escuros. Tem gente que põe dentro do armário, põe dentro do armário fechado e escuro. Isso é um mito, é uma mentira. Na verdade não precisa estar colocando no escuro, nem trancado, nada disso. Você pode estar colocando ele no armário. Onde passa luz, no ambiente da cozinha. Ambiente aberto e ventilado, tá? Então é mito, tá? Não precisa e não põe. Não é bom pra ele, ele vai ficar abafado. Então não põe ele dentro do forno, nem dentro do armário escondido, nem põe um pano pra tampar. Nada disso. É mito, tá? O kefir pode ficar fermentando em local ambiente, em temperatura ambiente, né? Em local que pode passar luz e que seja arejado, tá? Você pode colocar no seu armário. É que geralmente a gente põe no armário, mas não significa que é no armário fechado, tá? No armário é uma parte que tá ali na sua cozinha. Tá certo? Então a terceira mentira que já inventaram sobre o kefir, né? Mito, na verdade, terceiro mito. Que você pode utilizar somente utensílios de plásticos. Muita gente não sabe, mas também pode utilizar de aço inoxidável, gente. Mas pra não confundir, a gente sempre aconselha a usar mesmo de plástico. É o ideal, tá? Mas pode usar de aço inoxidável, mas tem que ter certeza, né? Então pra não confundir, eu acredito que seja melhor vocês usarem de plástico ou de silicone. Tá certo? E uma quarta e última mentira, ou mito, né? Como eu preferi que já te contaram sobre o kefir. É que caiu uma formiguinha e você viu na hora e você tirou e... Tá ótimo, pode continuar a fermentação. A mesma coisa se dá pra um mosquitinho. Ai, olha, Vinícius, caiu um mosquitinho, eu vi caindo um mosquito na mesma hora e tirei. E aí eu continuo a fermentação. Então muita gente faz isso, fala que caiu a primeira vez e continua a fermentação. Então isso é mito, é mentira. Não pode fazer isso, tá? Caiu uma formiga, você entrou uma formiga, entrou um mosquitinho. Então, o que seja, você imediatamente tem que parar a fermentação. Você não pode mais utilizar esses grãos. Por isso que eu peço pra tomar muito cuidado, colocar TNT. Olha, no lugar do guardanapo, o guardanapo pode molhar e pode rasgar. Eu utilizo e falo pra vocês sempre utilizar dois elastiquinhos, tá? Aliás, quando eu mando, eu mando para todo o Brasil, todos eu mando com o elastiquinho. Eu mando a sempre a mais porque é importantíssimo. Porque é muito chato você cuidar com tanto carinho, né? Do seu probiótico, do seu... Da sua porção de saúde e ter que descartar, sim. É desaforo, não é mesmo? Bom, então esses são os quatro mitos, né? Ou mentiras que vocês já ouviram falar sobre o Kefir. Espero ter ajudado. E se tiver mais dúvida, vocês já sabem, né? É só deixar aqui nos comentários. Bom, pessoal, gostaram desse vídeo de hoje? Bom, eu espero que tenha tirado algumas das dúvidas, né? Mas como eu sempre falo, se ficou ainda com dúvida, não esquece de deixar aqui nos comentários, tá? E eu gostaria muito da sugestão de vocês. O que vocês querem que eu traga? Quais são os tipos de dúvidas que vocês vêm tendo sobre probióticos, tá? Lembrando que eu trago sobre todos os probióticos e outros assuntos também, né? O que não falta aqui é dicas de saúde, de beleza e bem-estar. Então deixa nos comentários o que vocês querem saber que eu trago aqui para vocês. Combinado? Se você não deixou aquele joinha no começo, na confiança, já deixa agora. Aproveita e compartilha com seu amigo e familiar. Pois compartilhando esse vídeo vai ajudar a divulgar esse vídeo, né? O canal a crescer, mas não é só isso. Aqui é uma corrente do bem. Vai ajudar o seu amigo e familiar a ter um estilo de vida mais saudável a partir de probióticos, né? Eu já falei para vocês que probiótico é importantíssimo para a nossa saúde. Para ter um estilo de vida mais saudável. Tudo começa pelo nosso intestino. Combinado? Bom, gente, então por hoje é só e que o Senhor Jesus Cristo venha abençoar grandemente a cada lar e que ele alcança cada família com a tua paz, que é aquela verdadeira paz que só vem do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe grandemente e até o próximo. Tchau, tchau!